2018 tem que começar com grande oportunidade, não é isso, gente? Agora, FAMAL, você já conhece, eles têm preços imbatíveis. Isso mesmo. E nós temos um slogan bem legal aqui, ó. Pinte sua casa com papel de parede. Isso mesmo. Você que tá procurando um papel de parede com qualidade, bonito, é aqui na FAMAL. A FAMAL tem mais de 15 mil modelos de papéis de parede. E você que está procurando piso laminado, piso vinílico, persiana rolou para a sacada, vem fazer uma visita aqui na loja e nós temos preços especiais pra você. Gostou? Então liga pra cá agora e faz um orçamento. Lembrando vocês que papel de parede não sai de moda, é super fácil de limpar e assim, é um projeto pra vida toda. Piso laminado nem se conta. Quem tem criança, não quer sujeira, cai bolo, cai sorvete, é só passar aquele polinho básico e tá tudo certo. Com certeza. E o piso laminado que nós trabalhamos aqui também é da Marcadura Flora, um piso de qualidade, 12 anos de garantia. E aqui, além de nós efetuarmos a venda do piso, nós também instalamos. Olha só. Rodapés de polistireno de 7, 15, 20 centímetros, você encontra aqui também. Vem fazer uma visita pra nós. Eles são especialistas. Telefone, Marcelo. O nosso WhatsApp é 973094797 e o endereço Rua Santa Isabel, número 156, aqui no bairro da Guilherme Augusto. Pinte a sua casa com papel de parede. Papel de parede. Papel de parede, famal, vem aí.